DJ Marlin, eu fiquei sabendo que você foge gostoso! Claro que eu feroia no pelo qualquer puta no pelo qualquer puta! Fode, 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 fode eu fode u fode eu fode u fode u fode u e favor Eu foda, foda, eu foda, foda o merda Pode, pode gostoso comigo? Mas tem que ser no sigilo? Pode, 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 pode com jeitinho Pode, 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 pode com jeitinho Sei que tu tá querendo? Nós dois na Vale se fodendo Me botas, me botas, me botas, me botas Me botas, me botas, me botas Me botas, sol ca dentro Me botas, me botas, me botas Me botas, me botas, me botas, me botas, só cadê? Foi, tu brotou aqui na rola, os cria te avisou de longe Tu tá te lançando a mão, eu tô te igual aqui traçante Então brota aqui na favela, vai fuder com traficante Então brota aqui na rola, vai fuder com traficante Vem senta pra band, vem aqui com a praband Vem senta pra band, vem aqui com a praband Tu vai brotar aqui na favela, fuder com marinha traficante Vem senta pra band, vem aqui com a praband Vem senta pra band, vem aqui com a praband Tu vai brotar aqui na favela, fuder com marinha traficante Vai brotar em vila velha, fuder com bomb que é traficante